Editais 2012, programa Jovens Talentos para a Ciência. Bom, esse programa, ele vem dentro de um conjunto de novos programas criados pelo governo federal, no intuito de estimular a pesquisa científica realizada dentro das universidades e institutos federais. A seleção, ela é um pouco diferenciada. Essa seleção inicia-se no dia 12 de março e encerra-se o período de inscrição no dia 23 de março. Essa modalidade de Jovens Talentos para a Ciência é exclusiva para alunos ingressos na universidade neste ano, ou seja, são para os alunos calouros, independente do curso que esse aluno está matriculado. E esse aluno, após a sua inscrição no site que a CAPES irá disponibilizar, ele será contactado e no dia 29 de abril, ele realizará uma prova de conhecimentos gerais que o Ministério de Educação e Cultura irá realizar dentro da Universidade Federal de Santa Maria. Essas bolsas irão acompanhar o cronograma e a questão de valores das bolsas já disponibilizadas no caráter de iniciação científica, iniciação tecnológica para as universidades. Então, elas terão vigência de agosto de 2012 a julho de 2013, no valor mensal de R$ 360,00. É independente da área de conhecimento e da área que está vinculado o curso de graduação desse aluno. E uma grande inovação desse programa é que, ao encerrar o período de vigência da bolsa, ou seja, após um ano de concessão dessa bolsa para esse aluno, tem a perspectiva que esse aluno tenha alguma prioridade a migrar para programas de iniciação científica, iniciação tecnológica e programas de iniciação à docência que as universidades oferecem. E a gente aproveita o momento para convidar todos os alunos que realmente ingressaram este ano, nesse primeiro semestre de 2012, na Universidade Federal de Santa Maria, para se inscreverem nesse programa, que é uma primeira e grande oportunidade de se iniciar dentro do meio científico, da pesquisa científica realizada dentro da Universidade Federal de Santa Maria.